O papo e o caminhão caiu em cima da van escolar, Renato. Olha aí, meu irmão. Agora muda o clima, porque, meu Deus do céu, que é sustentável, Thiago. O que que aconteceu, Renato Rios Neto? Aí eu que te pergunto, meu irmão. O motorista Renato, o motorista da van, desta van que eu acabei de mostrar, e um estudante morreram na hora. Ah, meu Deus do céu. Tá ali até o nome dele, será que é o Maurício? Deve ser lá, o motorista da van. Tem o nome dele na porta, Renato. Oito pessoas ainda ficaram feridas. Duas vítimas fantais, Thiago. Duas vítimas, um aluno, adolescente e o motorista da van. Segundo a polícia, o caminhão betoneira vinha pela rodovia pesadão quando tombou e caiu justamente em cima da van. A betoneira depois ainda bateu na árvore. Renato, o motorista... Na hora que eu vi eu fiquei preocupado. O motorista da van não resistiu, foi atingido em cheio, Renato. Olha aí, que tristeza, né? O estrado é perigoso demais, né, Thiago? Amanhã é feriado em BH, né, em alguns municípios. Cuidado, gente. Cuidado, pelo amor de Deus, né? É verdade. Todo cuidado é pouco. Fazer a manutenção do carro, né, Renato? Não pode rodar com pneu careca. Fazer a nossa parte. Porque fazendo a nossa parte é difícil. Se deixar largado é pior ainda. Renato, nossos sentimentos a esse motorista, a esse aluno, né, tão jovem, um adolescente, que faleceu neste acidente na manhã de hoje na região de Rezende Costa. Que Deus possa dar o conforto. Ali pertinho da Barbacena, Barroso. Um abraço pra todo mundo lá naquela região. Agora falando em vã escola.